Meu pai ensinava a gente a fazer esses tipos de tecido. Quando estava com 12 anos, ele fazia cariamã. Mas tinha que passar seis dias. A gente não come peixe, só caribé. Depois de seis dias, ele vai mostrar para nós o girupari. Hoje em dia, não tem mais na agricultura, né? Isso é antigo, acabou. Mas o Iabe, lá ainda tem o resto dos parés que ainda comemoram o passado, que é o mais importante que o Tales da Bucuri com o girupari, sabe? O velho Leopoldo, com seus filhos, entende bem disso, sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau.